Oi, olha, hoje é o Primavera aqui, tá gente? Estamos esperando vocês aqui pra vir fazer aula nesta praça também, tá? Começa todo dia, das 6h10 até umas 7h, certo? Vou usar mesmo o de ontem, tá? Estiga lá em cima! Segura lá! Respira! De novo! Mais uma! Aí, desceu, subiu! Vem pro lado lá em cima! Troca de lado! Puxa a cabeça! Troca de lado! Vem pro lado aí embaixo! Segura, balança! Balança pro Fabinho! Joga a mão lá na frente! Parou! Segura na perna direita! Troca a perna! Troca a perna! Troca a perna! Subiu! Balançou! Isso! Mais uma vez! Mais uma vez! Seis! Tira bem! Abre! Isso! Bem! Fica embaixo! Mais um pouquinho! De cima, corra! Um! Sete! Mais uma! Dois! Vamos botar pra cima e pra frente! Tira bem! Isso! De novo! Vem! Isso! Vai! Volta! Segura aqui! Só lá embaixo! Puxa! De novo! Segura lá embaixo! Mais uma! Três! Cinco! Segura! Só na masquinha! Segura lá! Vamos botar pra lá e pra cá, hein! Só pra fazer uma irada em casinha leve! Braça debaixo ainda! Dois! Um! Isso! Um! Dois! E um! Vai! Um! E... Mais uma vez! Mais uma vez! Vem! De novo! Isso! Mais uma! Vai! E volta! Vai! E volta! Só segura! Fica! Marchando! 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 Vai! Isso! Agora vamos andar pra frente! Com a perna direita! Foi! Um! Volta com a esquerda! Vem com a direita! Volta com a esquerda! De novo! Vem! Volta! Isso! Vem! Vou dar a esquerda! Voltou pra direita! Foi pra esquerda! Isso! A gente vai fazer todo o lado direito e todo o lado esquerdo! Marchou! Segurou! Só mais um pouquinho! Marchou! Vamos pra direita! Sobe o braço! Vem! De novo! E vai! E volta! E vai! Só mais um pouquinho! Vem! Um! Dois! Treito! Cinco, seis, sete, oito, e um! Dois! Vamos lá pra frente! Um! Vai! Foi! Voltou! Vai! Foi! Voltou! E vem! Vamos lá pra frente! Nasce embaixo! Volta ele pra baixo! Vai! Vai pra frente! Vai esquerda! De novo e um! Isso! É pra confugir mesmo! Segurou! Vai! Vai! Sobe! Sobe! Andra lá em cima! Isso! Fechou o bracinho! Segura! Isso! Vai! Vira a sobra! Fechou! Esquerda, direita Esquerda, direita, vai Respiração, respiração Segura Baixando, baixando Vamos andar pra direita Ele vem, vamos lá Pode ser pequenininho Deixa o braço Só mais um pouquinho Vai, volta, vai, volta Vamos andar pra frente Voltou Foi lá Voltou, isso, vem e foi Voltou De novo Vamos lá pra esquerda Só embaixo Só embaixo Isso Vai Eu errei, oito pra frente Com a esquerda Vem Volta Vem E volta Mais uma vez Vem Volta aí Se jurou Fica Não para não Continua Então vamos mudar de ângulo Então vamos mudar de ângulo Continua Sobe o joelho Isso Isso Três Três Cinco Seca Vem Vem Para não Vem Subi Logo Logo Vem De novo e vem Só mais um pouquinho Puxou Vai Vai Cinco Vem Vem Mais uma vez Subiu De novo Vem Boca lá Sua pedrinha De novo Mais uma Vai pra frente Quase direita Subiu Isso Vai pra esquerda De novo e vem Mais uma vez Continuei Continuei Vem de quase sempre Um Volta Dois Volta De novo Foi E foi Segurou Mais uma Mais uma Tchau Tchau E aí Puxa 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 Mais uma vez. Cruzou lá atrás. Segurou. Pézinho, vai. Um. Só para prender essa coreografia. Abre, foi. Voltou. Trocou de pé e foi. Vai e volta e vai. Vai. Mais uma vez e vai. Joga de novo. Isso. Foi. Voltou. Voltou. Voltou e foi. Trocou de pé e esquerda e... Braço em cima. Braço embaixo. Parou. Fica a dois. Do outro lado. Braço em cima. Alternado no braço. Mais uma vez. Embaixo primeiro. Vai. Em cima agora. Vai. Segura no pezinho. De novo e vai. Desce. Sobe. Desce. Sobe. Mais. Sete. Trocou de lado. Desce. Mais um pouquinho e vem. Vem. Sete. Oito. Segurou. Solta o braço. Alternado. Em cima. Em cima. Isso. Repete esse passo. Joga em baixo. Joga o braço em cima. Sobe mais. Segurou. Atrás. Solta. Abriu. Desceu de novo. Abre. Abre. Sete. Trocou de lado. Um. Joga atrás. Joga atrás. Joga atrás. Oito. Dois. Sete. Oito. Subiu. E. Um. 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 Mais uma. Joga o pezinho atrás. Desculpe. Solta o braço. Olha lá. Solta o braço. Desculpe. Cinco. Seis. Sete. Desculpe. Desculpe. Vai. Mais uma vez. Vai. Vai. Seis. Sete. Segurou. Esse aquecimento aí, ó. Você pode fazer em casa. Só esse pedacinho que a gente fez. Se você não começou ainda a sua ginástica, começa com esse pedacinho só. Tá seguro, ó lá. Dá pra você fazer. Não é muito cansativo. É só um pedacinho. Tá? Tá com preguiça? Faz só esse pedacinho. Coloca de lado, ó. Isso. Faz. É por isso que eu gravei pra vocês hoje aqui, tá? Sempre tem uma finalidade, motivo da gravação. Certo? Sete. Oito. Segurou. Sobe. Solta. Solta. E aí eu sempre digo, qualquer idade pode fazer. Se você tá andando, você pode fazer, tá? Manda em cima. Um. Vai. Solta. Solta. Aí, balanço. Devagarinho. Vocês continuem no balancinho. Eu vou parar aqui porque, infelizmente, essa é mais uma praça abandonada pelo descaso. Mas a gente vai conseguir porque vai ficar escuro. Tá? Outra parte é a luta. Certo? Faz esse aquecimento e levanta esse bumbum da cadeira. Ó, é só 16 minutos. Beijo e vem pra primavera.